Questão 21. Diante da placa, aqui temos a placa, A33B, você entende que adiante poderá encontrar? Letra A, crianças brincando. Letra B, uma passarela. Letra C, pedestres atravessando a via. Letra D, escolares atravessando a via em faixa própria. Letra D, vejam a questão, vejam a placa e a alternativa correta é a letra D. Marque a letra D, escolares atravessando a via em faixa própria. Vamos à próxima questão. Questão 22. Diante da placa, temos a placa, A30. Você entende que nesta área, letra A, existe campeonato de ciclismo. Letra B, só trafegam ciclistas. Letra C, pode encontrar ciclistas na via. Letra D, pode encontrar crianças brincando. Vejam a questão, vejam a placa. A alternativa correta é a letra C. E, marque a letra C, pode encontrar ciclistas na via. Vamos à próxima questão. Questão 23. Diante da placa, aqui temos a placa, A31. Você entende que nesta área, letra A, as máquinas agrícolas circulam em mão dupla. Letra B, as máquinas agrícolas estão na pista da direita. Letra C, pode encontrar bifurcações na pista, onde estão as máquinas agrícolas. Letra D, pode encontrar máquinas agrícolas na pista. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra D. Letra D, marque a letra D, pode encontrar máquinas agrícolas na pista. Próxima questão. Questão 24. Diante da placa, aqui temos a placa, A34. Você entende que nesta área, letra A, existe uma praça com babás e crianças. Letra B, existe obras proibindo a circulação de crianças. Letra C, poderá encontrar crianças brincando. Letra D, crianças são proibidas de circular. Letra E, existe um campo de futebol. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta. É a letra C, marque a letra C, poderá encontrar crianças brincando. Próxima questão. Questão 25. Diante da placa, aqui temos a placa, A42C. Você entende que adiante. Letra A, há obras na pista. Letra B, existe um canteiro central que passa a dividir os fluxos de tráfego no mesmo sentido. Letra C, os fluxos opostos de tráfego deixam de ser separados por um canteiro central. Letra D, vai encontrar mão dupla. Letra E, termina mão dupla da pista. Letra C, vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra B. Alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Existe um canteiro central que passa a dividir os fluxos de tráfego no mesmo sentido. Veja que aqui tem o canteiro e os fluxos vão ser divididos tanto para a esquerda como para a direita. Vamos à próxima questão. Questão 26. Diante da placa, aqui temos a placa R17. Você entende que só pode circular veículos com... Letra A, comprimento até o limite indicado na placa. Letra B, largura até o limite indicado na placa. Letra C, altura até o limite indicado na placa. Letra D, peso por eixo até o limite indicado na placa. Letra E, carga até o limite indicado na placa. Vejam a questão, vejam a placa. A alternativa correta é a letra D. Letra D, peso por eixo até o limite indicado na placa. Veja que na placa mostra o eixo. É a única alternativa que mostra aqui e fala em eixo. Aqui, peso por eixo. As outras não falam em eixo. E aqui fala duas toneladas. Vamos à próxima questão. Questão 27, diante da placa, aqui temos a placa R23. Você entende que deve, letra A, realizar a operação de ultrapassagem no trecho regulamentado. Letra B, circular somente no sentido indicado, neste caso para o lado direito. Letra C, manter-se na faixa de trânsito da direita e deixar livre as demais faixas. E, letra D, estacionar próximo ao meio fio. Vejam a questão, vejam a placa. A alternativa correta é a letra. Letra C, manter-se na faixa de trânsito da direita e deixar livre as demais faixas. Cuidado aqui nessa questão. Não marcar a letra B. Aqui é uma pegadinha. Que diz circular somente no sentido indicado, neste caso para o lado direito. Veja que está do lado direito, mas não é esta alternativa. Cuidado, aqui é uma pegadinha. A correta é manter-se na faixa de trânsito da direita e deixar livre as demais faixas. Vamos à próxima questão. Questão 28, diante da placa, que temos a placa, R24A. Você entende que deve, letra A, circular na via somente no sentido indicado. Letra B, manter-se na faixa da direita e deixar livre a faixa da esquerda. Letra C, realizar a operação de ultrapassagem no trecho regulamentado. Letra D, manter a velocidade igual ou abaixo da velocidade indicada na placa. E a letra E, seguir em frente. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. Letra A, marque a letra A, circular na via somente no sentido indicado. Veja que tem que circular somente nesse sentido aqui. Essa é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 29, diante da placa, aqui temos a placa, R24B. Você entende que, letra A, só é permitido que você siga em frente. Letra B, é obrigatório que você siga em frente ou vir à direita. Letra C, é permitido o tráfico nos dois sentidos. Letra D, existe um obstáculo adiante. Passe, obrigatoriamente, pelo lado da via que a seta indica. E a letra E, há uma depressão adiante na via. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. Letra D, marca a letra D. Existe um obstáculo adiante. Passe, obrigatoriamente, pelo lado da via que a seta indica. Vamos à próxima questão. Questão 30, diante da placa, que temos a placa, R25A. Você entende que, letra A, é obrigatório que você vire à esquerda. Letra B, é obrigatório que você siga em frente ou vire à esquerda. Letra C, existe um obstáculo adiante. Passe, obrigatoriamente, para o lado que a seta indica. Letra D, só é permitido que você siga em frente. E letra E, é obrigatório o retorno. Vejam a questão. Vejam a placa. Letra A, é obrigatório que você vire à esquerda. Veja que a placa está mandando você virar à esquerda. E aqui, é obrigatório porque não tem a faixa de proibição. Então, a alternativa correta é a letra A. É obrigatório que você vire à esquerda. E aqui, é obrigatório que você vire à esquerda.